Olá meu irmão, minha irmã, aqui quem fala é o Padre Wagner. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao vídeo de hoje do nosso projeto Os 5 minutos de cura interior. Já estamos quase terminando esta série de reflexões sobre a cura dos afetos. Hoje queremos convidar você a meditar e orar conosco sobre a maturidade afetiva. Sem demora, vamos à reflexão de hoje. Entre os anos de 1897 e 1967, viveu nos Estados Unidos um psicólogo chamado Gordon Alport, que foi considerado como um dos pais da psicologia da personalidade. Em uma de suas últimas obras, a personalidade, sua configuração e desenvolvimento, ele estabelece alguns critérios para nos ajudar a avaliar a nossa maturidade afetiva. Daí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo a esse vídeo. Você se considera uma pessoa madura afetivamente? Para Alport, você só poderá dizer que sim, se nas suas relações afetivas com outras pessoas, você conseguir provar isso. Ou seja, a maturidade afetiva é, entre outras coisas, saber se relacionar bem com as pessoas. A pessoa madura é capaz de vivenciar uma grande intimidade em sua capacidade de amar, seja nos relacionamentos amorosos, seja na sua vida familiar ou nas relações de amizade. A pessoa madura foge da murmuração, evita ficar intrometendo na vida dos outros, foge da tentativa de querer controlar ou dominar as pessoas, inclusive dentro da sua própria família. A pessoa madura tem em suas relações um certo desprendimento, que faz com que ela aprenda a respeitar e apreciar as condições humanas e a liberdade de cada um. A pessoa madura é próxima, é acessível, se interessa pelos outros que estão ao seu redor, possui empatia, é compreensiva. A pessoa madura sabe relevar os defeitos dos demais, sabe escutar as opiniões contrárias e sabe respeitar aqueles que discordam de sua opinião. Peçamos a Deus a graça de trilhar esse caminho da maturidade afetiva, que como nós podemos perceber, não é um caminho fácil, mas com certeza muito recompensador, tanto para nós quanto para aqueles com quem convivemos. Passagem bíblica de hoje Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em um espelho, mas então veremos face a face. Agora, conheço em parte. Então, conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 11 a 12. Oremos. Senhor Jesus Cristo, hoje mais uma vez nós viemos à Tua presença, como irmãos e irmãs, como uma família de fé, para pedir que, pelo poder do Espírito Santo, o Senhor venha nos conceder a maturidade afetiva. Vem, Senhor, nos ajudar a desenvolver a nossa capacidade de amar. Dá-nos a graça de aprender a nos relacionar com as pessoas sem querer dominá-las, sem a pretensão de que se tornem uma cópia de nós mesmos, sem opressão, sem chantagens, sem barganhas. Dá-nos, Senhor, a graça de aprender a respeitar as pessoas, a graça de aceitá-las como elas são, sem querer que elas melhorem, para que só depois possamos começar a amá-las. Que desça sobre nós, que desça sobre o nosso coração. A bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.